Hoje nós vamos fazer pulos no ar com a minha irmã! Então, pra gente começar esses pulos, não esquece de dar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Então eu vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, você viu? Deu seu like, ativou o sininho. Vamos pular! Vamos subir na borda da piscina. Vamos lá. Ih, gente, como vai ser esse pulo, hein? Como vai ser? Explica aí como vai ser. Eu vou começar. Eu vou começar. Vou escolher dois pulos e depois a minha irmã vai fazer dois pulos. Tá, vê se eu entendi. E a gente tem que fazer a pose no ar. Vê se eu entendi, então. Vê se eu entendi. Cada uma vai escolher dois pulos e vai escolher o nome da pose. Aí tem que fazer a pose no ar e mergulhar na piscina nessa pose. É assim? Ih, mas isso vai ser muito difícil. A gente vai começar com a bola de canhão. Quem é a primeira? É a Duda? Qual vai ser a sua, Duda? Eu vou escolher a bola de canhão. Bola de canhão. Ih, agora, gente. Será que vai dar certo? Vamos lá. Vai ser no três? Vai ser no três? Dois. Um. E vai. Bola de canhão. Uh! Explodiu tudo. Ai, gente. Explodiu tudo. Depois dessa explosão... Depois da explosão vai ser o quê? A Duda escolhe de novo ou é a Fernanda? É só fazer uma careta. Se eu pula de careta agora? É. Ah, mas tem que ser uma careta bonitinha. Vai. Como vai ser essa careta? Faz a careta. É assim a careta? Faz a careta primeiro pra eu ver. Como é que vai ser a careta? Ó, assim, ó. E Fernanda? Sua careta vai ser assim também, Fernanda? Então faz junto a careta, careta. É assim, ó. Careta. Calma aí. Calma aí. Eu que vou contar. Um, dois, três e careta! É, essa não teve tanto explosão assim, não. Essa foi boa. Botei o nariz dessa vez. Não se afogou. Bate aí. Pose careta foi boa. Agora... Agora são as duas poses da Fernanda, né, Fernanda? Fernanda, faz o mais difícil aí, Fernanda. A primeira pose... A primeira pose, que é a do decrata. Qual é? Medinão da U! Pose bailarina. Pose bailarina. Como é que eu tenho que fazer? Assim? Pose bailarina. Posição inicial. Aí. Primeira. Segunda. A bicicleta é a bicicleta. Seis-seira. Pela frente aqui. Quarta. E qual vai ser a pose do pulo? A gente tem que pular igual. Então vai ser a quarta posição. Quarta posição de bailarina? Deixa eu ver. Ajuda! Ajuda! Vê pra dentro. Dá pra dentro. Ó, no já, hein? No já, hein? Um, dois, três e... Pose bailarina! Aê! Essas bailarinas estão elegantes. E agora é a última. Ai, gente, agora é a última. Vamos arrasar. Vamos arrasar. Vamos arrasar. Agora é a última pose. Vai ser bem difícil, hein, gente? Ó. Meditando! Meditando. Mas a Duda não consegue... Fechar o olho no ar. E ó. A Duda não consegue meditar, porque a Duda é muito inquieta. Como que medita, Duda? Assim, ó. Consegue? E como é que vai fazer isso pulando, gente? Isso é muito difícil. Ó, a gente vai, ó. Pular já assim. Pose de meditação. Pose de meditação. Ela não consegue. No já, hein? Um, dois, três e... Pose de meditação! Ah! Trolou você, Duda! Sua irmã te trollou, Duda! Sua irmã te trollou, Duda! Ela ficou lá em cima, lá, ó. Você ficou rindo, eu tive aquele jeito de rir. Vai ter que repetir. E pose de meditação de novo. Ó, sua chance de melhorar. Pose de meditação de novo, gente. Vamos, Duda? Vamos lá, concentra. Concentra. Meditando. Ó. Vocês são duas doidas. Meditando. Concentra no três, hein? Um. Concentra. Respira. Um. Dois. Três. Pose de meditação no ar. Ah, te trollou agora, Fernanda. Fernanda, ela te trollou, Fernanda. Então, agora a gente vai ter que fazer a sua e a minha. Pra ver se qual foi a gente conseguiu. Tá, agora vamos lá. De novo? Então, eu sozinha. Ah, pose de meditação. Ah, então vai. Vai sozinha? É, eu caí. Então vai. Pose de meditação. Um, dois, três. E pose de meditação. Gente, essas irmãs são muito doidas. Mas elas arrasaram nos pulos. E agora, pra comemorar... Aê, água pro alto pra comemorar. Joga água pro alto. Água pro alto. Água pro alto. Água pro alto. Eu trazei aqui pra você. Podia ter jogado, Fernanda. Agora, 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 agora que a gente terminar, o que que a gente fazer com o... Um mergulho, até lá. Um mergulho. Tá. Pode ser, pessoal? Pode. Primeiro, ó, concentra. É o normal, tá assim. É mergulho de sereia, hein? Mas, se quiser entrar no mergulho, vamos lá. Pode, pode. Mergulho... Não vai ser nada. Vai ser o quê? Mergulho de sereia. Mergulho de sereia? Sim. Então, vamos lá. A gente tem que fazer a sereia no marco, ó. Isso, pode ser. A sereia modalidade. Não, não, não. A gente quer fazer a sereia modalidade, tá? Vamos lá. Sim, vamos lá, Duda. E não vai ser a modalidade? Vamos, vamos lá. Agora, como sair na frente, é melhor a gente sair do tipo. Ó, vamos fazer assim. Você vai sair ou sair daqui? Encerrar. Vamos ver se sai esse nada de sereia. Elas vão encontrar aqui no meio, hein, gente? E, ó, tem que fazer, ó. E tem que fazer a perna cruzadinha, ó. Vai. Um, dois, três, e já. Aê! Aê! Aê, gente. Muito bom, hein? Eu adorei o vídeo de vocês, hein? Foi muito legal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye, bye.